Boa tarde, gente. São meio-dia, 11 minutos. Estou em rame de temperatura ambiente, 30 graus. E estou aqui no parque, vendo as crianças se divertirem. Olha isso. Se liga na situação das crianças. E claro que tem a dona Aisha lá no fundo. A única menina no meio desses meninos. Caraca, tá calor. Não sei o que fazer. Enquanto a imauá em São Paulo está chovendo. Diga hello. Aisha, diga hello. Aisha está se divertindo. Porque é tipo um chafariz e as crianças ficam saindo água do chão. Tem um verão lá. Com ninguém. Estou vendo um vídeo. É, estou fazendo um vídeo. Mas então é isso. Muito calor e axé a todos. Mais um capítulo de Alessandra e seus momentos. Tchau.